E agora como é que eu vou encontrar ela aí? Aliás, eu não vou encontrar ela. Ah, ele foi dormir. Eu tava precisando mesmo. Nossa, eu tava precisando. Eu tava morto. É, foi bem o que eu disse. Beleza, vou ligar pra fim. Assim que eu estiver pronto. Pronto do quê? Tem quem não goste de um homímetro? Se tiver, eu não conheço. Prazer, Marcos. Aliás, eu não sei o que é um homímetro. Ah, ponto de habilidade. Muito bom. Os outros sons que você precisa estão pela cidade. Ah, não vou perder meu tempo procurando o som. Muito obrigado, tio. Não, acho que esse aqui é mais interessante. Qual que era aquele mesmo? Ah, eu tenho que desbloquear esse pra eu liberar o outro. Isso aqui é interessante. Já tá aqui invisível. Mas eu vou desbloquear isso aqui pra poder liberar os outros. Olá, amigos. Olá, DaniCast. Esse é o DaniCast com o debate. Essa é a sua abertura? Patética. Nós, do ramo, chamamos isso de enrolação. É melhor isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dani, você já pensou no que está incitando na sua integridade jornalística? Mais do que alguém. Porque a sua campanha contra a Robson é um absurdo pra um verdadeiro jornalista como ele. Você devia estar atacando o jovem e duvidoso justiceiro que continua causando problemas no ramo. Tá aqui embaixo. Que? Você transforma tudo o que o Spider-Man faz em algo malicioso e ao mesmo tempo dá uma desculpa pra tudo de errado que a Robson faz. Tudo o que o Spider-Man precisa pra você passar a boiar ele é de um departamento de marketing melhor. Não, não, não. Os únicos problemas que o Spider-Man resolve são os que ele causa. Eu não vou agradecer ao pila-maníaco por apagar o próprio incêndio. Por sua vez, a Robson construiu um lindo plaza em um bairro fracassado. Destruindo lares e comércios. O nosso novo Spider-Man tá provando que o Harley não é o fracasso que a Robson disse ser. E você, Sr. Jameson, apesar de dizer que ama Nova York, parece que odeia os nova-iorquinhos. Você tá claramente descontrolada, jovenzinha. E por isso eu recorro a regra de misericórdia nesse debate. Charity me encerra. E de quem foi a ideia mesmo de debater como adolescente? Não pega bem humilhar uma criança. Traz o bravo. Meu avô pra ter salvo. Alô? Alô? É, filho vazou. Bom, obrigada pelo debate que você exigiu, Sr. Jameson. É pra pousar. Não dá. Alguém travou os controles. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Vocês dão o fã de derrubar um helicóptero em um rato? Você tem o lance. Você é fraco. Não, todo mundo sabe. Não, não. Não. Tá bom, deixa eu sem grampo. Não, não. Bom. O que eu tenho que fazer aqui? Não adrenar. Ah, cara. Vou ter que ir e dar um jeito em vocês, então. Consegui? Tô lá, né? Tô lá, né? Tô lá, né? Tô lá, né? esse aqui eu tinha começado e aí e aí e aí O cara da Roxxon, você está bem? Não, os controles ainda não voltaram, mas estamos estáveis. E agora? Pronto, helicóptero livre. Vou te liberar, já que você ajudou. Valeu. O helicóptero está ok. Não vai cair em Nova York. Nossa, está voando agora. Liga para Finn. Oi, Spider-Man. Finn, oi. A gente tem que conversar pessoalmente. Para você mentir para mim de novo? Vamos resolver essas coisas, por favor. Me encontra na Trinity Church. Sem mentira, juro. Se você estiver tramando alguma coisa... Tá. Eu te vejo lá. Pelo menos ela topou o encontro. Tá bom. Trinheta, gente. Ela parece ter topado, ter aceitado minha linha do que eu imaginava. Se você lembra do Wilson? É o título Kingpin do Krik. Fiquem saber se está fazendo o tratamento VIP na cela? É melhor que o apartamento do Charity. Enquanto não chega, nós temos que se virar com quatro mesmo Mas parece que há alguma justiça do mundo, apesar de tudo Porque uma nova reportagem do Clarim Diário revelou Sony podia me mandar, né? Não tô nem pedindo de graça, já comprei ele em setembro A galera aí tá recebendo ele de graça Podia receber pelo menos um pouquinho adiantado Pelo menos eu ganho a voz pra dermer direitinho E a voz desse cara não tá legal A dublagem do outro Spider-Man tava melhor Tava tipo igual a do filme Mas eu tô longe pra um caralho, hein? Nossa Eu tô achando que a Finn vai ser o último chefe do jogo Apesar de que eu não sei quanto da história é falta Porque diz que eu tô com uns 30 e pouquinhos por cento do jogo Mas só que eu não peguei nada de missão secundária Eu fiz uma aqui e outra assim que... Que não ativava as primárias enquanto eu não... Não desse um intervalo, fizesse alguma coisa diferente Bom, até resgatei um gato, né? O nome do gato, por acaso, era Spider-Man Tem no VOD gravado pra quem não assistiu e tem no YouTube também Que os vídeos que eu... Algumas lives que eu faço na Twitch eu coloco sem edição no YouTube mesmo, mas... Esse jogo aqui eu tô colocando... Ele em formato de série lá Tô pegando da... As próprias lives aqui, tô... Tô editando e postando em formato de série Agora eu passei O aplicativo diz que presos fizeram reféns dentro de uma loja Já caguei pros presos, não tô nem aí Os reféns Que jeito de me contar que cê é o Spider-Man E se eu tivesse te matado? Cê quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim Eu deixei você entrar no underground porque eu achei que cê entendia Eu entendo O que o Krieger fez com o Rick A Roxxon tem que pagar Mas não assim É só desse jeito que eu vou derrotar ele Cê tem que ignorar isso Por favor Não dá Eu fiz uma promessa Fiz uma promessa pro Peter Eu também Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente Pra aquele concerto Sete corais de sete países Lembra? Eu tinha que ter tirado a máscara pra conversar com ela Gana era o melhor Não tinha Gana, você tá confundindo com Guiné Não, não, certeza que era Gana Guiné, Belize, Colônia, Cuba Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela, tem razão Eu costumo ver Metida Boa noite, Mullen Encontrou a sua live amigo e sucesso Valeu e Kim Ah, horrível Se bem que ela também consegue dar um pau nele Não 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 Isso deve ter doido Tô decepcionado amigo Criker É A senhorita Mason Eu meio que sabia que ela daria trabalho Mas você Eu esperava que a gente fosse se entender Onde estamos? Tá escondido amigo Essa é a nossa instalação mais segura É aqui que tudo acontece Você sabe que é um cretino, né? Hum Ele sabe O irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros É, mas pelo menos ainda tô vivo, fofa! E ele não tá acostumado Tá? A primeira coisa Que a gente vai fazer é Toma Que incrível Tentou tirar a máscara dele, né? É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais Então Vou tirar essa máscara disso É, foi isso que ele tentou fazer Vou descobrir o que te motiva Porque isso tá Com cara De bioengenharia de ponta E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro É um ganancioso Legal! Agora eu vou mané Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde tá o uniforme Tá bom? Não dá pra abrir o plástico sem uso Ai, use ele Por isso que ele pegou o reino no começo do jogo Hora de acabar com o que a gente começou na ponte Agora é o que começa Aproveita, bate bastante quando eu me livrar daqui Nossa Bate enquanto pode Bate enquanto pode Pronto Nossa Você tá bem? Eles iam te matar Eu queria bater neles devagar 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 não Aproveitar bem Eu sou resistente Vamos achar um jeito de sair daqui Tem até que lidar com o reino Não esquece disso A Roxxon ficou com o reino Em vez de entregar ele pra polícia Que doideira Nada Sobre a Roxxon Me surpreende mais Você tá bem? Vou estar Quando a gente sair Vamos dar de lá A primeira de vigilância Você olha aquele computador? Ó Ah tá, olha Sala de controle Sala de controle A saída É pela sala dele Mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle Primeiro vamos escapar da ala de segurança Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar Beleza Trancada O Venom funcionou na sela Deve funcionar na porta Se eu achar a fonte Olá Acho que isso alimenta a porta Tenho que desativar Ah, isso Tá destrancado Tô indo pra lá Acima de você A porta de segurança é a saída A porta de segurança é a saída Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme Eu cuido dos seguranças As câmeras estão desativadas na ala sul O Rhino deve ter desligado O Rhino deve ter desligado O Rhino deve ter desligado Tem mais dois adiante Como a gente achou O Rhino do lado de hoje O Rhino O Hino A ponta A gente esperou Deu a localização Chegando O Pelimer Nossa, mais dois não tem, mais um monte deles Cuidado com o que você fala perto do Kramer Ele vai ser de boa, mas tem pavio para o outro Eu lutei Ele trocou de assistente três vezes em menos de um mês Vai ser com barulho Vai ser com barulho Ele deve estar por aqui Como vamos lutar contra os problemas, vamos se esvazenar Ele não sabe, velho Ele está invisível, essa é a posição Atirem para matar, vamos acabar com isso Não dá para lutar com esse Assim, o apelo Deixa eu só ficar disponível o bagulho de invisibilidade de tom para vocês verem Alguém está com ele na mira Alguém tem uma posição Fiquem todos galos, vamos achar ele Não tem alguma coisa a se mexer, atire A gente chega vai dar tempo Cuidado Eu finalize o Spider-Man Isso, neutralize assim que vocês me acharam Vocês me acharam Nós somos a autoridade Ação, né Não travisamos o Spider-Man Não devia ter medo Não devia ter medo Ele está na mira Ele está na mira Ele estava invisível Ele está agora Ele está levando um pau Ainda bem que você sabe que vocês estão levando um pau Ele não aguenta mais Não aguento sim Cuidado O que foi que você despediu? O que foi que você despediu? O que foi que você despediu? O que foi? Atacando o inimigo O que foi? Atacando o Spider-Man Não se preocupe. Mais alguém quer apanhar? Tá. Eu tô dando curto na frente. Ativa o comando lá atrás. Beleza. Onde? Olha lá. Parece um tipo de arquivo de registros. O que tem nesses computadores? Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. Senhora, a polícia tá perguntando do Reno. O que a gente fala pra eles? Não aparece a voz do Simon Craig. Não é que eu quero ouvir. Eu acho a voz dele irritante. Pode deixar. Deixa pra mim. Agora você é treta com o Reno, né? Tá bem com o cara, deixa eu ver. Saiam até o teu no fórum. Ele não devia estar aqui. Era pro seu capã de pegar a sua garota. Sei, você não gosta disso. Mas é o seguinte. O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Manson. Você pegou os dois? Juntos. Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças a sua informação. Então... O que que o Tio Errol tá fazendo com isso? Você falou que ia deixar o garoto em paz. De Werrol? Ah, o garoto. Eu gosto de como falar isso. É... Tão... Paternal. Shooter now. Solta o Spider-Man. Eu pego o seu no fórum. Falo do underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Sempre funciona. Mas... Spider-Man. Toma o meu trunfo. Eu vi coisas. No fórum deixa as pessoas doentes. O que você fez com o Rick Mason? Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos? Você ia parar na cadeia comigo. E... Nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso. Então... A gente vai entrar e ver como a senhora tá mesmo. E os Spider-Eles dão. Mas... Eles não estão. É... Uma festinha... Só pra convidados. Pois é... Tchau. Você conhece aquele cara? Foi por isso que pegar a gente? Ela vai pular assim, né? Dá licença? Ah tá, achei que ia ser ali mesmo. Pronto, tem energia. Acessando... Não dá pra mexer nas portas, mas posso mover maquinário, tipo o Gindaste. Acho que dá pra usar isso, vou dar uma olhada. Preciso de você lá embaixo, com as máquinas. E outra coisa. Eu posso erguer e baixar o Gindaste, isso é útil. O que é isso? Não. Não pode vir aqui, ah, aqui. Aí, o Gindaste tá acima do motor agora. O motor? Eu tive uma ideia. Você vai levar o Gindaste pra linha de mensagem? Sim, acho que eu sei o que você quer. Eu tenho que ir pra mais longe ainda. Ali, não sei mais falar. Ali que eu ia fazer antes. Valeu, Ikin. Valeu a presença, hein. Valeu pelo honrar nela. Eu posso usar esses pontos e umas teias. Levar a energia até o laser. Eu posso usar esses pontos. Diferente. Ah, esse vidro tá no caminho Dá pra arrebentar o vidro na porrada Tem um ponto no guindaste Eu percebi que tem um ponto no guindaste Ah Posso mover o guindaste para as minhas trilhas chegarem no laser? Ah Tenho que puxar o guindaste para onde ele estava E aí fazer a conexão Posso uma ponte aqui Ah 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 Tudo certo Usa o laser Um laser chegando Se eu sobrecarregar o motor, ele vai explodir E uma explosão que a gente quebra destruir as portas Hora de deixar explosivo Eu acho que tem um ponto no guindaste E aí Ah 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 É difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. E o Ian? Ah, é uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar pra contar que é o Spider-Man? Não. Sabe, depois que os meus pais morreram, o Rick praticamente virou meu pai. Pai, eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão. Mas eu tinha que ser. Fina, eu... Vai nessa porta! Isso não vai aguentar! Pai! Eu vou ficar bem, pai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. E eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa deles será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança pra gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Sabia que eu ia conseguir. Tudo bem aí? Tudo. As teias estão segurando a porta. Mas a base toda está em alerta, então cuidado. O cara tá... Tem mais um... Tem mais um pequeno incremento lá. Tem que ir direto nele, pão. Vem. Eles sabem que você tá aqui. Eles estão chamando reforço. Pelo visto, vai ser com barulho. Nada de pôr da pátria. Atacando o Espírito! Atacando o Espírito! Vem! Vem! Vem, vem! 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 Acabem com ele! Acerteiam ele! Pode ficar pra você! Agora eu te pego! Tchau! Eu quero te te... E aí? Tem que ter mesmo? Não! Descubri! Não! Seria a momento! Como você normalmente está? Não! Eu acho que os caras da Sable tá louco no primeiro Ok Ok Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí É Sentir Cadê o fortão daquele? Escuta, eu sei que você não confia em mim. É, eu não confio mesmo. O que eu posso fazer pra mudar isso? Para de me enganar. E não acha que você não tivesse pensado em tudo. Ninguém vai te prejudicar quando eu derrubar os lados. Só a Rocha. Você sabe que isso é. Só. Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, Myros. Você tem que começar a aceitar isso. Então, eu vou ter que parar você. Você tem que começar a aceitar isso. Agora eu tô seguro. Procedam, Anya. Aposto que eu não esperava. RX-89, qual é a situação? Alguém cheque o RX-89, ele não responde. Tá legal. Indo pra última posição. Fiquem perto. Fiquem perto. Acabei. Me encontra no Xiong'un do outro lado da linha de montagem. Te vejo lá. Parece que você veio fazer assim. Vejo ali em cima. Vai descer. Agora. Vai deixar a marca. Você vê? Parece que trancaram as portas Eu vou achar outro jeito E se a gente expuser a morte do Rick? Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justices Tem que ter um jeito Eu acho que é a saída Aí Olha o que eu achei Valeu Eu conheço esse lugar É o laboratório do Krieger Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem O Rick me mostrou uma foto É do Krieger Peraí Os dados atuais do projeto Uniforme estão aqui Relatórios toxicológicos Avaliações de falha de segurança Tudo com o nome do Krieger Isso vai destruir a Roxson Aí Olha o Rick Tava bem com o Karly Esquecer Não sei se eu consigo derrotar ele antes de terminar lá É imune as suas faísquinhas. Faísquinhas? Como é, cara? Agora! Já chega disso! Cuida do Rhino e ambos guardas! Vamos passear! Tenho que jogar ele nos tanques! Para que detone a armadura! A casa de comer! Nós vamos quebrar a armadura dele! Eu posso ir batendo nem enquanto isso. Inimidos! Vai ter morte boa! O problema vai ser derrubar ele só uma vez. Caramba! Ele vai jogar o Dany! Se eu carregar os motores... É seu! A Robson não deve ter pensado em blocos de motores explosivos quando criou sua armadura. Você precisa derrubar ele! De vez! Eu não vou matar o cara! Não é assim que funciona! E é por isso que vai ver! Você quer? Então pega! Sua armadura é chique casuada, Rhino! Sai de cima de mim! Está dando certo! A armadura está se desgastando! A armadura está se desgastando! São só feridas por pesquisa de ar! Então por que está pensado assim? O que é a grande Spider? 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 Vem cá! Agora que é a grande Spider? Vem cá! Vai buscar o que é! Sai aqui! Deslaçado! Acharam que iam escapar daqui tão fácil! Meu policia morre! A Roxxon nunca vai soldar com vocês! Agora aí a gente consegue! Abaixinha! Rodrigo, tem planos para vocês, crianças! É por isso que aparecem essas pragas. Tá droga! Ah, droga! Sim! Agora sim! Ah, droga! Ah, droga! O problema é que quando ele me acerta eu perco meu bagulho vendo. A armadura vai se desfazendo! E os homens? As armas? Ninguém fala Roxxon! Ah, eu vou deter a Roxxon sim. De vez! Finn, não perde o foco, ele tá só o foco! Deve ele no chão! E o Rolescente. Como você? Aonde você? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Droga! Renda-se em aguarda! Desce ele no chão! A luz é seu? A armadura não parte porque eu deixo pra sempre! A armadura da Oxon é habilitada! Sua vez! Tô indo! Eu tô sem o soco aqui! Vamos tomar mais um choque grandão! Não gosto de você! Não! Queira defesa! Ele que passou por outro lado! Está forte no fim! Não para! Vamos arrebentar eles! Esta mulher é feroz! Ah, eu faleci. Que droga, estava quase. Não, não vai ser o dedo do começo. Ah não, para que que bateu no Minion será para... Obrigado, Mador. Como é que... Ah. Olha que dava. Boa! Ele vai ter um calor, ele tem que... É assim que eu vou ganhar. Não para, vamos arrebentar ele. Essa mulher é feroz. É, ela é sua. Você é com sono, Alexi. Quer sua mamadeira? Não estou. Você não tem força para te quebrar, meu nome. Ela vai mesmo matar ele. Você tem que ter 9-2-1. É isso mesmo. Pensei, olha ali. O Krieger quer estudar vocês. Eu quero que morram. Eu vou parar com essa história de rachar crânio. Agora tu for... Agora tu for... Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon. Como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Ela vai matar ele. Ele também disse que a culpa foi sua. Não foi. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele para cumprir o prazo. Se afim em executar o plano dela. Caramba. Harlan. Você viu ele morrer. É, ela viu sim. Tem ajuda. Não, não, não. Vipem, fail. Fim! 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 Você vacilou na ponte. Destruiu, meu amor. Estranho. Me fez ser sequestrada. Finn. Finn, o reator. Se chegar perto de mim. Eu mato você. Mas... Somos família. Minha família morreu. O que é seu chefe? Tem que... Me ajuda. Olha, eu vou buscar um pano. E uns antibióticos. Tá. E aí, por onde você... Mas o que aconteceu? Agora a mãe dele. O que? Nossa. Eu tenho que te contar uma coisa. Nem precisa mais contar. A fim está atacando o plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como o Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Eu não acredito. Porque você não me contou nada. Disso antes. Ah, sim, mãe. Isso não é do seu Spider-Man. Beleza. Sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só... Pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Não há nada que você possa fazer. Ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso. Pelas pessoas que ele ama. Só um cara que não desiste. A Glória está cuidando do Festa. E o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia a mais você me lembra o seu pai. Agora o pai dele era um puta do ano. Tome cuidado. Era o policial dos melhores. Tá em Jason o formato. Eu não consegui. Tô. Vou avisar o Roberto Halen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá. Beleza. Eu queria te agradecer. Por sempre me dar apoio, cara. Você pode me ajudar antes de ir. Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp. Ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas. Depois eu saio. Sua mãe deu notícia. Ela tá ocupada nesse prédio e depois vai descer a quadra pra evacuar quem tá perto do Plaza. Você ainda vai ajudar? Claro. Assim que eu achar a nova instalação de uniforme da FIM. Tá. Beleza. Era isso. Tchau. 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 Tchau.